O Ministério Público estabeleceu um prazo de 60 dias, a contar do dia 15 de maio, para que a Prefeitura de Picos retire o lixão do bairro Altamira, sob pena de multas pessoais. Estamos trabalhando para cumprir esse prazo e para dar esse destino correto ao lixo. Uma nova área para a construção de um aterro emergencial está sendo desmatada dentro dessa fazenda, a poucos quilômetros da localidade Valparaíso. Aqui o município detém a posse de 55 hectares desapropriados judicialmente, mas os moradores da região não aceitam, temem enfrentar os mesmos problemas da comunidade do Altamira. Vai prodigir todo mundo, porque vai prodigir a saúde das pessoas, que nós temos uma água de boa qualidade. Então vai prodigir tanto o lanço alfreadico, como vai prodigir o cajueiro, que nós também temos planta de caju, aí contamina, contamina tudo. Pelo menos quatro valas já começaram a ser abertas no local. O secretário de meio ambiente admite a possibilidade de colocar o aterro sanitário em uma área limite do município de Picos, mas os moradores resistem. Isso não funciona. Não funciona porque a gente nunca viu nada funcionar direito aqui. Enquanto permanece o impasse, áreas ecológicas localizadas nas imediações do lixão, que deveriam estar sendo preservadas, servem apenas de abrigo para urubus. O lixão está a poucos metros de um dos mananciais de água mais importantes dessa região. É o manancial da comunidade Cristolvinho, conhecido como Vale da Águia. O local está totalmente abandonado e tomado pelo lixo. A situação de degradação ambiental se arrasta há mais de 30 anos. Com essa boa ideia de desativar o lixão da Altamira, vem a ideia complementar, que é revitalizar aquela área. Não só os quatro hectares que o município possui, ali onde hoje é depositado o lixo a céu aberto, mas todo aquele conjunto ambiental, geográfico, que compõe o famoso Vale da Águia.